Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro para uma formatura da Marinha. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da formatura e entrega de espadas de 178 aspirantes da Marinha na Escola Naval no Rio de Janeiro. Participaram da cerimônia também o governador em exercício Cláudio Castro do PSC, o prefeito Marcelo Crivella do Republicanos, além dos ministros da Defesa, Fernando Azevedo, e da Casa Civil, Braga Neto. Em um breve pronunciamento, Jair Bolsonaro não mencionou a pandemia, mas pediu para que os formandos não deixem que o pânico os domine. A história nos mostra, quando o Estado avança sobre direitos e liberdades individuais, dificilmente ele recua. Não deixem que o pânico nos domine. A nossa liberdade não tem preço. Ela vale mais que a nossa própria vida. No fim da cerimônia, Bolsonaro cumprimentou alguns familiares dos novos guardas marinha. Em seguida, o presidente embarcou para Brasília. O secretário de Cultura, Mário Frias, deve ficar internado até segunda-feira. Ele foi levado às pressas para o hospital na tarde de ontem com início de infarto. Mário Frias passou por um cateterismo e colocou dois estentes. O último boletim médico informou que ele teve um desconforto durante a noite, mas passa bem. Nas redes sociais, a esposa dele, Juliana Frias, postou uma foto do secretário no hospital. Diz que o marido tem o coração forte e agradeceu o apoio dos seguidores. O Ministério da Educação anunciou que o sistema de seleção unificada, o SISU, usado por várias universidades como meio de seleção, será feito em abril. O adiamento do processo seletivo foi feito porque o Enem, que serve como base para o SISU, também foi adiado para janeiro. As datas do ProUni e do Fies estão mantidas. Para o ProUni, será utilizada a nota do Enem de 2019. Já para o Fies, o estudante pode usar a melhor nota do Enem nos últimos 10 anos. E aumentou o número de condutores de veículos com a CNH digital. É uma alternativa para aqueles que não gostam de andar com a carteira mesmo de um motorista impressa no papel. O brasileiro vai ter que se acostumar com o novo nome da CNH. Agora é CDT, Carteira Digital de Trânsito. Ela tem os dados do condutor, as infrações e as informações do carro. Tem gente que não perdeu tempo. Você não precisa de ter o documento em mãos, pelo aplicativo mesmo ela já funciona. Se alguém me pedir ela, se eu parar numa blitz assim, você só apresenta ela pelo aplicativo mesmo. Eu acho que essa é a vantagem dela. O novo documento deve facilitar a vida dos motoristas. Porque até aquele mais desligado não esquece o celular onde ela fica guardada. Para mim é mais prático que você andar com a original no bolso ou na carteira. Uma você deixa guardada e outra você pode usar no celular, que a gente usa no dia a dia. Então eu acho que tem grandes utilidades. O Luiz Carlos não trocou a CNH por uma CDT, porque achou que tinha de enfrentar filas e burocracia. Você sabia que você não precisa nem sair de casa? Você pode só baixar o aplicativo no celular? Ainda não. Você sabia disso? Não. E agora? Agora eu estou sabendo. E agora? Agora eu vou fazer. Com os detrans fechados por causa da pandemia, a saída foi baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito para evitar dor de cabeça. Afinal, se você for flagrado com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias, vai ter que pagar uma multa de R$ 283, perde 7 pontos na carteira, sem contar o constrangimento de ter o carro retido. Para tirar a CDT é preciso a CNH, expedida a partir de maio de 2017 com QR Code no verso. E, claro, baixar o aplicativo. O Marcelo migrou para a CNH Digital no ano passado. Eu fiz recentemente a adição de categoria para motocicleta, fiz a prova no dia 17 de agosto, fui aprovado. No dia 18 já estava atualizado no aplicativo do CNH Digital minha categoria AB. Então, para mim, só foi vantagem o uso do aplicativo. Estou super satisfeito e recomendo para todos. O documento digital pode ser apresentado durante abordagens dos agentes de trânsito. A autenticidade da CDT é feita via QR Code. Você não precisa de internet para poder mostrar ao agente de fiscalização que o documento está ali válido, está baixado. Basta baixar uma única vez. Então, o agente de trânsito consegue validar as informações do seu documento, tanto da habilitação quanto do documento do VI. Rede TV News de volta e o Ministério da Saúde entregou ao Supremo Tribunal Federal o Plano Nacional de Imunização contra o Novo Coronavírus. Esse documento traça o público-alvo e também a logística para a distribuição das doses do imunizante. O Plano Nacional de Imunização foi enviado ao STF dentro dos processos que questionam a obrigatoriedade da vacinação e a elaboração de uma estratégia por parte do governo federal. O julgamento dos assuntos estava previsto para a próxima quinta-feira. Mas, a pedido da Advocacia-Geral da União, o relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, solicitou a retirada da pauta e o encaminhamento do plano ao Congresso Nacional. O projeto leva em consideração a possibilidade de compra de várias vacinas, mas não prevê uma data para início da campanha. O Ministério da Saúde considera que a vacina será aplicada em duas doses e que, para imunizar os grupos prioritários, seriam necessárias mais de 108 milhões de doses. A pasta reconhece que, num primeiro momento, seria impossível vacinar 70% dos brasileiros, que é o percentual adequado para considerar a população protegida. A escolha dos grupos prioritários tem o objetivo de diminuir a mortalidade da doença. Na primeira etapa, serão vacinados os profissionais da saúde, idosos acima de 75 anos, idosos acima de 60 anos, que vivem em abrigos e indígenas. No segundo grupo, estão os idosos entre 60 e 74 anos. No terceiro, prioridade para as pessoas com comorbidades, como diabetes, hipertensão, doenças de rins e coração e transplantados. No quarto e último grupo, estão professores, profissionais da segurança pública e funcionários do sistema prisional. Não devem receber a vacina, menores de 18 anos, grávidas e pessoas que já apresentaram reação alérgica grave a qualquer componente do imunizante. Um sistema digital está sendo desenvolvido para registrar os dados de todos os brasileiros imunizados. O próprio paciente deverá fazer um pré-cadastro e gerar um QR Code para ser vacinado. O Ministério ainda estuda alternativas para atender aqueles que não conseguirem fazer esse pré-cadastro. A pasta também ressalta a necessidade de fortalecer o sistema de monitoramento, já que o número de efeitos adversos deve aumentar, conforme o número de vacinados. Os profissionais de saúde receberão capacitação para aplicar a vacina por meio de um curso à distância e pode haver o atendimento em casa para idosos e pessoas que tenham a mobilidade limitada. A logística de distribuição das vacinas contará com uma central de refrigeração nacional, 27 centrais estaduais e 273 regionais. O número inicial de salas de vacina é de 38 mil, mas pode chegar a 50 mil no auge da campanha. As salas de vacina, que estiverem no raio de 1.400 quilômetros de uma central, vão receber as doses por meio das rodovias. Nas regiões norte e nordeste, a vacina chegará de avião e toda a frota será rastreada por satélite. O Ministério da Saúde faz uma ressalva à vacina da Pfizer, que já começou a ser aplicada no Reino Unido. Segundo a pasta, a vacina incorpora desafios logísticos, ao demandar um armazenamento a menos de 70 graus. Em geral, os imunizantes no Brasil são guardados em temperatura de 2 a 8 graus. No entanto, o governo não descarta a possibilidade de comprar a vacina da Pfizer e assinou um memorando de intenção com 70 milhões de doses. O plano de imunização também prevê o investimento de 62 milhões de reais na aquisição de seringas e agulhas. O documento deve ser oficialmente apresentado pelo Ministério da Saúde na próxima quinta-feira. O governo de São Paulo reduziu o horário de funcionamento de bares e ampliou o período para lojas e shoppings como medida para conter o avanço de casos de coronavírus no Estado. O repórter Giovanni César está na Vila Madalena, um bairro boêmio da capital paulista. Boa noite, Giovanni. As pessoas estão respeitando essas normas por aí? Boa noite, Marcelo. Olha, as pessoas estão ou respeitam ou elas vão sentir a força da fiscalização. Você está vendo ali aquele pessoal de laranja? São os fiscais da prefeitura. Do outro lado da rua tem algumas viaturas da polícia militar. Eles estão aqui atuando de maneira muito intensa desde o início da noite. Porque é o seguinte, segundo o Centro de Contingência contra o Coronavírus, os eventos noturnos e bares formam o ambiente mais propício para uma contaminação. Então, as regras ficaram assim. Os bares podem abrir até às 8 horas da noite. Os restaurantes podem abrir até às 10 horas da noite. Mas só podem vender bebidas alcoólicas até às 8 horas da noite. Isso acontece também com as chamadas lojas de conveniência. Também só podem vender bebidas até às 8 horas da noite e abrir até às 10 horas da noite. Já em relação ao comércio, principalmente shoppings, a situação é exatamente o inverso disso. Os shoppings que antes eram permitidas as aberturas durante um período de até 10 horas, agora eles podem abrir por até 12 horas. Inclusive, as lojas comerciais também, para evitar aglomerações. De São Paulo, Giovanni César, para o Rede TV News. Obrigada, Giovanni. E a crise mundial causada pela pandemia acabou ajudando no crescimento de um mercado em especial, que é o de permuta de produtos. A troca sem envolver dinheiro ajuda aí muitas empresas a aliviar a capacidade ociosa e também preservar o caixa. Já tem tempo que o restaurante do Cássio, especializado em comida japonesa, não fica cheio de clientes. Ele passou a trabalhar com o delivery, mas as mesas vazias trouxeram prejuízos e preocupação para o empresário que ficou com um orçamento apertado para pagar fornecedores. E em meio à crise econômica causada pela pandemia, Cássio trocou os serviços por produtos e conseguiu amenizar os impactos no bolso. O delivery foi uma solução durante o restaurante fechado, devido à pandemia. E a permuta, dentro do clube de permuta, ele auxiliou bastante porque os clientes tiveram essa oportunidade de fazer pedidos. E durante a pandemia tivemos um aumento de 200% nesse quesito. A permuta que essa troca de serviços ou produtos sem envolver dinheiro já é uma prática antiga no mundo dos negócios. Mas as dificuldades impostas pela pandemia impulsionaram ainda mais essa alternativa. Um estudo mostra que a economia decorrente dessa troca pode reduzir em até 50% os custos ou despesas de uma empresa. Em um período de crise, com a queda das vendas, o empreendedor do pequeno negócio muitas vezes se depara com a falta de entrada de dinheiro em caixa, mas em contrapartida ele tem o estoque, a sua força de trabalho, a sua prestação de serviço com moeda de troca. Isso pode ser mais vantajoso, por exemplo, do que queimar todo o seu estoque ou fazer grandes liquidações. A artista plástica Tainá não pensou duas vezes. Para compensar a redução de trabalho, ela aderiu à permuta. Um dos quadros dela foi parar no restaurante do Cássio. Em troca, a Tainá passou a economizar nas refeições. Uma possibilidade imensa, na verdade, de baixar custo, de melhorar o relacionamento. No Festival de Prêmios Realizando Sonhos, você pode ganhar um carro zero e muito mais. Veja aí como participar. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$ 8 mil. Todo domingo, no Encrenca, sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para a sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$ 15 mil. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C 180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Está na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. Rede TV News está ficando por aqui. Vem aí o Operação de Risco com Jorge Lordelo. Vamos nessa, Érica? Vamos embora. Vamos jantar agora? Vamos nessa. Boa noite para você. Excelente domingo. Boa semana. Boa noite.